Música Eu achei que ia botar um sambinha pra apresentação dessa live É mesmo, né? De botar um samba aí A entrada da live É verdade, né? Então não sei por isso então Vou começar o carnaval da Folia É esse aí O carnaval da Folia live da Folia É esse aí É esse aí Ô Demolardi Oi Tu gosta da praia? Praia? Nunca mais fui fã de praia Nunca mais, mas tu era fã É, eu era fã, mas agora não sou tão fã assim Então tua casa demorava muito pra ir pra praia, cara? Oi? A tua casa demorava muito pra ir pra praia? Não, a Santos fica aqui do lado Ah É porque na minha casa, assim, mesmo eu morando no Rio, pra eu ir pra praia é meio esquisito, porque se eu for de carro, eu tenho que ficar, tipo, é o maior tempão viajando pelo litoral, eu tenho que passar umas três horas litorando, foda, né, cara? É, mano, você fica olhando do mar, todo mundo entrando e você lá do carro esquentando Você concorda que é foda esse negócio de eu ficar três horas litorando? Ah, é chato, né? É chato? Você não gosta não quando eu escolhi litorando? É chato, mas você aguenta, né? Você aguenta, né? Eu aguento Ah, é só isso que eu queria saber Eu ligo o rádio do carro e começo a ouvir minhas músicas lá Ah, tá Ah, que bom Ele fica três horas litorando e você fica ouvindo música É assim que ele aguenta É assim que ele aguenta, né, cara? É o único jeito que eu ouvir nas Link Park Ele ficou ouvindo o Link Park enquanto tu ficou litorando? Ah, eu já vou morrer, mano Você ficou ouvindo o Nambi enquanto ele litora? Nambi? Nossa, a minha música favorita do Link Park é logo a Nambi Não, acho que é Faint, 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 eu adoro Faint Faint? Faint? Farenheit Farenheit Aí, demora, Júlio Vamos fazer o seguinte, tu tá querendo beber, né? Tá dizendo que tu é adulto, caramba, tem média de 18 Então tu, tá pra fazer um teste psicológico aqui? Sim Vou fazer algumas perguntas pra você, você tem que falar se você concorda ou discorda Tá Tá bem? Então beleza Essas perguntas são fáceis, não precisa se preocupar não Próxima pergunta 3 vezes 3 é 9? Concorda ou discorda? Acabou 3 o quê? 3 vezes 3 é 9? Concordo Ok Próxima pergunta Aquele famoso navegador que desembarcou aqui no Brasil era Vasco da Gama? Concordo Ok O cachorro que lá tinha terra? Concordo Ah, tá bom, então Parabéns Parabéns Não entendi, não entendi Eu acho que tem um junto É um suco-se-colar que quem tem um dano Caralho 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 Meus tupam a live em cima de propiciar Caralho cara Eu só Podia a live do outro suco-aindo Caralho Ô, Burtão, você percebeu que aí no fundo, nessas igrejas aí que tem no fundo do cenário... Igreja. Nessas igrejas aí que tem no fundo do cenário do Mário Bros. Não, é uma igreja. Por favor, são fortalezas. É uma fortaleza, na verdade. São moradas de uma fortaleza. Então, por que tem uma janela em formato de cruz? É isso que eu ia falar, inclusive. Ah, então na igreja tem uma janela em formato de cruz? Você já viu como igreja com uma janela em formato de cruz? Estamos aqui do meu lado da minha casa que tem... Porra, o arquiteto dessa igreja aí, depois você me apresenta ele pra dar um murro na cabeça dele. Coitado. Por que o jogo é tão fácil? Humilhando o Demon Lord. Zerou, amigo. Porra. Finalmente você zerou esse jogo, hein. Uma hora e meia. Aí demora disso aí, você não ganhou. Isso aí, isso é na sua mente. Bom, vamos falar de outra coisa. Eu não tô te humilhando mais. Tô só sendo sincero contigo. O Mário também é gordo, então eu não posso falar nada. Enfim. Eu entrei aqui na tua live agora e eu reparei um bagulho. Tu tá com marcado a minha foto. Tá sacana. Não. O que que aconteceu com a live? Tá não, aqui não tá não, cara. Ué, aqui eu tô olhando aqui no YouTube e tá. Ué, aqui eu tô olhando aqui no YouTube, pô. Vou ver aqui. Ah, tá parecendo o Tsuga. Não, agora tá parecendo a foto do general. Pois é, afabou o jogo, filho da rua. Como é que tá na sua, mas tô roubando. Aqui tá dizendo que tá offline, mas como tá offline, se eu tô... Aqui tá aparecendo live, mas tá o... Mas tá fazendo Demolord agora, tá. Duel. Sempre quem fala vai aparecendo, porque você não marcou. E agora? Se a live aí não pode nem ficar op, então, porque ninguém vai ver o jogo. Ah, mas vai ficar na minha vida. É? Vai ficar desse jeito agora. Não, vai ficar, mas tipo, não deixa a live como... A live privada depois que acabar. O que? Ninguém vai ver nada, pô. Vai ficar vendo cada hora e alguém fala. Acabou, caralho, acabou. Acabou. Fica uma puta. Caralho. Que bosta. Esse aí tem que ir pra retrospectiva do ano, tá ligado? Tipo, de todos os vídeos que você gravou em live, tem que ir pra retrospectiva esse aí. O cara morre e me mata junto. E porque tu encostou nele, tá ligado? Porque eu achei que a gente não importava mais, né? Não, então, tu falando, tu foi encostando nele e morreu. E morreu. Parabéns pra mim. Parabéns pra mim. Acabei de lembrar. Eu... Como eu posso dizer? I... 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 Tio 11 de setembro no Miverse. Mas ainda não é 6 de setembro. Eu sei, mas eu fiz uma irreverência que o cara foi zoar. Eu, ele botou 7x1. Eu botei 11 bala 09 pra ele. Porque eu falei que eu era brasileiro. Porque eu tava fazendo uma zoeira de brasileiro. Ah, eu fui expulso. Tô puto. Não vou me mexer nessa bosta. Não vou mais ter conta na Nintendo, no Wii. Ou eu acho que eu só botei no 3DS agora. Por que tu ficou bolado com 7x1? Ah, é que eu achei. Ah, o cara vai me zoar porque eu sou brasileiro. Vou zoar ele porque ele é americano. 11 barra 09. Porra, tem tanta coisa que você podia zoar pro cara parecer americano. Tipo, sei lá, de ser gordo. Ah, você também é gordo. Desculpa. Nessa fase dos golfinhos, viadinhos, são muito chatos. Dos golfinhos, viadinhos. Golfinhos, viadinhos? Ah, não sei o que é isso aí. Cara, tu tirou da bunda isso aí, velho. Só pode ser. Ah, não foi bom. Cuidado com esse bicho de gordo. Nossa, sério. Cara que eu morro, tô aí caindo a loira inteira agora. Ai, meu filho, viadinho. Golfinho, viadinho, caralho. Ai, meu filho, velho. Gosta de cometer aqueles crimes sexual, né? Ah, você ainda tá com esse assunto dos crimes sexuais? Que assunto que eu tô com os crimes sexuais? Nunca entrei num assunto desse. Só falei que o golfinho gosta de cometer um crime sexual, é verdade. É, eu sei. Alguns golfinhos estupraram humanos já. Estupraram soanas? Humanos! Ah, tá. Foi mal, cara. Escutei errado. O golfinho já viu um golfinho transando com um cadáver de peixe, velho. Esse bicho não presta, não. Já vi homem transando com cachorro e não falei nada. Tá, demologia, isso você deveria ter falado, tá? Só avisando. Isso você deveria ter falado pra alguém. Hum. Caralho, o que é pra falar, o cara não fala, tá ligado? Ai, o Orlando tá se superando, cara. Cada dia. Quebra pra cara. Quebra que soa, Orlando? Quebra que soa, o vagabundo? Som polícias. Quebra que soa. Vila do Corinthians, cara. Fala, meu querido, velho. Será uma perfeita a mais mesmo, velho. Como que tem que falar isso? É, ó. Em vez de começar com a música a terro, mais com essa música. Cara, Coringão, a gente venceu do São Paulo, cara. 3x0, mesmo. 3x0, bonitão. Não aguento mais isso, de verdade. Não aguento mais. 10 horas. Ah, cara, você já falou isso. Ah, fica bonito. Não, Otsuga, eu tenho que correr amanhã. O Otsuga? Não, que escoto, cara. Correram o eu que tava falando, pensei que era o Otsuga. Não, era o montão, velho. Caralho, não acertou nada, amor. Pô, hoje ele tá foda. Esse aí, tá mais falado. Acho que ele tá com sono mesmo. Isso aí tem que dormir mesmo. Mas eu vim aqui, ó. Vai vir pra cá. Ai, meu Deus. Eu vou ir pra cá. Ah, ah, que isso? Quanto vontade, mano. Eu acho que... Eu tô pra cá, cacete. Yoshi, Yoshi. 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 Já foi embora. Yoshi. Yoshi. Ah, mentira isso. Demolte foi embora? Ah, faltou, faltou, faltou. Ele falou, eu vou dormir. Taca, o cara é tão insignificante que o Otsuga nem reparou. Ah, ô, tá, não. Ah, ah, não. Será que o Boto não dera hoje esse jogo, interrogação? Cara, dizer, o normal talvez ele dera. Não sei se ele vai conseguir fazer todas as saídas nessa semana, não. Tipo assim, então é 10 e meia, dá. Mas o Boto é o Boto, né? Morreu, morreu, morreu. Caraca. Morreu. 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 Morreu.